Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? O nosso Chega Mais Perto de hoje tem uma mensagem poderosa no Salmo 139, versículo 7, que diz assim Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Fique atento, olho na tela, abra o seu coração e vamos meditar nesse texto precioso da palavra de Deus Eu fiz aqui algumas anotações para facilitar o nosso momento de meditação, a nossa reflexão Ponto número 1, Deus criou o ser humano perfeito, Deus mesmo fez o ser humano E o ser humano foi criado perfeito, justo, santo, glorioso e feliz Entendeu? Vou repetir Deus fez o ser humano perfeito, justo, santo, glorioso e feliz E quando Deus criou o homem, o homem era a imagem e semelhança de Deus, na sua essência Mas o que aconteceu? O pecado entrou na vida humana O ser humano se afastou de Deus E quando se afastou de Deus, pecou E o pecado trouxe um problemão para o ser humano, para o planeta Terra e para todo mundo Então, quando o pecado entrou na vida humana, aquilo que era perfeito passou a ser imperfeito Aquilo que era justo passou a ser injusto Aquilo que era santo passou a ser impuro, imundo Aquilo que era glorioso, o homem perdeu essa glória E aí estava nu, esteve nu por isso E o homem que era feliz passou a ser infeliz Ou seja, o pecado virou tudo de cabeça para baixo E assim, o ser humano passou a conviver com um vazio no peito, um vazio no coração Aí você vai para Gênesis 3, 9 E a palavra de Deus diz que Deus começou uma busca Começou uma caminhada para buscar, encontrar, resgatar o homem e trazê-lo de volta Lá em Gênesis 3, 9, Deus fala assim, Adão, onde você está? É Deus procurando o homem, é Deus indo atrás do ser humano E essa busca que Deus começou, continua até os dias de hoje Por quê? Porque o ser humano continua fugindo de Deus Vou dar alguns exemplos Muitas vezes, nós não estudamos a Bíblia E nós sabemos que devemos estudar a Bíblia Mas a gente não estuda O fato de você não estudar a Bíblia É uma forma de fugir de Deus, consciente ou inconscientemente Nós sabemos que temos que orar Mas muitas vezes não oramos É uma maneira de fugir de Deus Sabemos que devemos fazer o culto doméstico Mas muitas vezes não fazemos E isso é uma maneira de fugir de Deus O ser humano sempre tenta fugir de Deus E tenta ser feliz a sua maneira Quando Adão e Eva pecaram Eles tentaram resolver o problema da nudez Do pecado com folhas de figueira E não foi possível E nós hoje continuamos usando as nossas folhas de figueiras modernas Como por exemplo As festas Os prazeres O poder A fama E tantas outras coisas que se faz por aí Para tentar ser feliz Mas é uma felicidade momentânea E ela logo passa Porque essas coisas não podem preencher O vazio do coração humano Você entende? Então observe Há um vazio No coração do ser humano Há um vazio gigantesco dentro de você No seu peito E esse vazio Não pode ser preenchido de outra maneira Você pode fazer muitas coisas Você pode até fazer caridade Você pode até ajudar alguma pessoa Você pode até ser uma boa pessoa Mas o vazio que você tem no coração Ele não pode ser preenchido por nada nesse mundo Porque se alguma coisa desse mundo Preenchesse o vazio do seu coração Jesus não precisaria vir aqui E morrer na cruz Sabe por quê? Porque o vazio que você tem dentro do seu peito Ele tem o formato e o tamanho de Jesus Só Jesus pode preencher esse vazio É como se fosse um quebra-cabeça E faltasse uma peça E somente aquela peça Pode ocupar aquele espaço que está faltando Esse vazio do seu coração Somente Jesus pode preencher Não há nenhuma outra coisa Nenhuma outra atividade Nenhuma outra filosofia Nenhuma outra ideia Que possa preencher este vazio do coração Só Jesus pode preencher Portanto, meu amigo e minha amiga Não adianta Você pode fugir para onde você quiser Você pode ir para outro país Você pode tentar resolver da sua maneira Você pode ser uma pessoa inteligentíssima Você pode ler bons livros Você pode fazer uma faculdade Você pode fazer um mestrado Um doutorado Um pós-doutorado Você pode fazer o que você quiser Mas esse vazio do seu coração Não será preenchido por nada disso Somente Cristo poderá fazer isso Somente Ele pode preencher o vazio do coração humano Você entende? É por isso que muitas vezes Nós estamos felizes um dia E no dia seguinte já não estamos Hoje estamos bem Amanhã estamos mal Hoje tudo é maravilhoso Amanhã tudo é mal Tudo é ruim O ser humano não consegue ser feliz o tempo todo Porque há um vazio no coração Uma pessoa disse Se eu tivesse muito dinheiro Eu seria muito feliz Mentira Mentira Converse com pessoas que têm muito dinheiro O dinheiro pode comprar uma cama Mas não compra o sono O dinheiro pode comprar uma casa bonita Num lugar maravilhoso Mas o dinheiro não compra a paz Nem a esperança Você entendeu? O dinheiro pode comprar todos os remédios do mundo Mas o dinheiro não pode curar a sua doença Então esse vazio que você tem no coração Nada nesse mundo pode preencher Somente Cristo poderá fazê-lo Amém? E aí vem uma questão Você tem percebido Deus falar com você? Já percebeu que Deus tem falado com você constantemente? Já notou que Deus fala com você através dos nossos vídeos? Através de outros pregadores? Através da igreja? Através de uma música? Através de uma situação? Através de uma experiência? De um acontecimento? Você já percebeu que Deus tem falado com você constantemente? Sim, ele tem falado Tenho certeza disso Mas perceba que muitas vezes A gente fecha o coração A gente ignora A gente não aceita Não tem tempo Não dá agora Eu tenho que estudar Eu tenho que trabalhar Eu tenho que viajar Tenho que fazer um monte de coisas Eu não tenho tempo agora E a gente vai buscando desculpas Escusas Para não abrir o coração E o salmista No salmo 139 Verso 7 Pergunta Para onde fugirei da tua face? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde? Há algum lugar que você possa ir Que Deus não entra? Há algum lugar que você possa ir Que Deus não possa estar lá? Não, não tem Você pode viajar Para o lugar mais longínquo Deste planeta Deus estará lá Você pode subir aos céus Deus estará lá Você pode deser No mais profundo do abismo Deus estará lá Você pode tomar as asas da alvorada Deus vai estar ali Você pode ir para o lugar mais tenebroso Espiritualmente falando Deus estará lá Porque não dá para fugir de Deus Não dá para se ausentar Da presença dele Ele vai continuar insistindo com você Tocando em seu coração Batendo no seu coração Até que você abra E você poderá nunca abrir o coração Mas nunca vai poder reclamar Que não teve chance Nunca vai poder dizer Que Deus não te deu oportunidades Porque ele fala com você Todo dia O tempo todo E agora Enquanto eu prego essa mensagem Ele está falando com você Entendeu? Então abra o seu coração E deixe Cristo entrar Jesus está aqui Nesse quarto Nessa sala Nessa cozinha Nesse banheiro Nesse passeio Nesse hotel Ele está com você Na sua oficina No seu escritório Ele está com você No carro No avião Onde quer que você esteja Deus está aí do seu lado E não adianta Você tentar fugir dele Que você não consegue Enquanto você não aceitar Jesus Você não vai ser feliz Completamente Você não vai ter paz Totalmente Você não vai ter Uma esperança viva Não Não vai ter Só Jesus Poderá mudar Essa realidade Só Jesus Só Jesus pode converter você Eu estou falando com uma pessoa rica Tem muito dinheiro Mas você não tem paz Você tem muito dinheiro Muito poder Muitas casas Muitos apartamentos Muitos terrenos Mas você não dorme bem a noite Você está perturbado Você vive um momento difícil Sabe por quê? Porque Jesus Está tentando entrar no seu coração E você não está permitindo Permita agora mesmo Abra o seu coração agora mesmo E deixe Cristo entrar Você vai ver a diferença E mais Se você ouvir a voz dele hoje Não endureça o seu coração Abra o seu coração E deixe Cristo entrar Você vai ver que a sua vida Vai ter mais sentido Você vai perceber que a sua vida Vai ser diferente a partir de agora Eu pergunto Você quer abrir o seu coração? Você quer parar de fugir de Deus? Estou falando com um professor universitário? Estou falando com um cantor? Estou falando com um artista? Estou falando com uma pessoa religiosa? Eu estou falando com você, meu amigo Que assiste esses vídeos sempre Mas você ainda não deu um passo de fé? Você ainda não se entregou? Continua fugindo, fugindo, fugindo Vai fugir até quando? Me diz Até quando vai fugir? Para de fugir E volte-se para Deus Volte para a igreja Aceite Jesus Nasça de novo Comece uma vida nova E você vai ser uma pessoa Extremamente abençoada Amém? Se você quer isso Se você quer parar de fugir de Deus Se você quer abrir seu coração Se você quer que Jesus Entre na sua vida agora mesmo Levante a sua mão e diga Eu quero, eu aceito Ô Jesus, entra no meu coração Ele vai entrar no seu coração agora mesmo Amém? E depois da oração que eu vou fazer Procure uma igreja adventista do sétimo dia Procure o pastor Procure os anciãos Procure a liderança da igreja E os irmãos, os pastores Vão receber você de braços abertos Queremos ajudar você Nessa caminhada cristã Rumo ao céu Amém? Vamos orar Pai bendito Obrigado pela mensagem de hoje Obrigado porque o Senhor não desiste da gente O Senhor continua trabalhando Tocando, lutando, insistindo Obrigado por isso E agora, Senhor, eu te suplico por este homem E por esta mulher também Por esta pessoa que está orando comigo Que a tua graça esteja sobre ela agora Que ela seja transformada, resgatada E que o vazio do coração seja preenchido Pela presença do Senhor Jesus Obrigado, Senhor Em nome de Jesus Amém Amém Deus te abençoe poderosamente Se você gostou deste vídeo Compartilhe com seus amigos Faça também os seus comentários aqui Dê o seu like Curtindo este vídeo Dizendo Oh, valeu E por favor Se inscreva em nosso canal E divulgue este canal Para mais pessoas Para que mais pessoas venham para cá Um forte abraço Fica na paz E a gente se vê no próximo vídeo Se Deus quiser Amém E a gente se vê no próximo vídeo